Olá, todo mundo! Como você está hoje? Olá a todo mundo, você que está aí me assistindo. Como é que você está hoje? Espero que esteja bem. Vamos começar a nossa aula? Let's go! Vou pegar aqui os slides para a gente começar, ok? Vou colocar minha imagem pequenininha aqui para não atrapalhar. Vamos lá! Hoje nós vamos estudar os Possessive Adjectives and Pronomes. Let's go! Possessive Adjectives. Em português, os possessivos, eles são meu, minha, meus e minhas, seus, suas, seus e suas. Aqueles adjetivos, não, desculpa. Aqueles pronomes que dão ideia de posse, né? Minha bicicleta, meu carro, minha casa, seu caderno, por exemplo. Em inglês, nós temos uma diferença. Nós vamos conhecer agora os Possessive Adjectives e depois a gente vai saber por que eles se chamam assim, né? Em inglês. Let's go! My seria meu, minha, meus e minhas, para nós em português. Your, seus, suas, seus e suas. His, dele, her, dela. It's, seu, sua, dele ou dela, para coisas e animais. Our, nosso, nossa. Your, seus e suas, porque é a mesma coisa no singular e no plural. Eu repeti aí. And their, deles ou delas. Ok? Vamos lá! Agora, os Possessive Pronomes. Os pronomes possessivos. A gente tem o Mine, Yours, His, Her, Hers, It's, Ours, Yours and Theirs. Você vai perceber que alguns deles a gente acrescentou um S, né? O My virou Mine, né? Outra palavra. O It's é igual e o His é igual. Tá vendo? Vamos ver agora quando é que a gente usa um e quando é que a gente usa o outro. Tá bom? Na tradução, a gente vai perceber que, por exemplo, My seria meu, minha, meus ou minhas. Depende do substantivo que vem depois. Por exemplo, se eu digo My book, é meu livro. Se eu digo My house, minha casa. Mas se eu digo My friends, no plural, seria meus amigos. Então, a gente vai saber se é masculino, feminino, singular ou plural, dependendo do substantivo que acompanha. Por isso que para as pessoas que falam inglês, as nativas, às vezes é difícil de empregar o pronome possessivo. Eles se confundem. Porque My serve para quatro palavras em português. Dependendo do que vem acompanhando. O Mine seria o meu ou a minha. A gente vai ver agora nos exemplos. Tá ok? Let's go. Adjetivos possessivos precedem substantivos. Ou seja, os possessive adjectives, eles vêm antes de substantivos. Let's go. This is my bike. Olha aí, ele vem antes da palavra bike, que é o substantivo. Então, esta é a minha bicicleta. His, her is brown. O cabelo dele é castanho. Tá vendo? Ele vem antes da palavra cabelo. Outro substantivo. Os pronomes possessivos, em inglês, substituem substantivos. Ou seja, eles vêm no lugar do substantivo. Vamos ver como. Por exemplo, this is my homework. A gente vê aí o pronome my, né? O adjetivo possessivo, precedendo a palavra homework. Agora, veja a outra. Where is yours? Veja. Eu digo assim. Este é meu caderno. Onde está o seu? Para evitar eu dizer, onde está o seu caderno? Por exemplo, where is your homework? Aí, eu tiro a palavra homework. Aliás, caderno não, desculpa. Homework é exercício de casa, né? Tô confundindo aqui. This is my homework. Este é meu trabalho de casa. Então, onde está o seu? Então, para evitar eu dizer, where is your homework? Onde está o seu trabalho de casa? Sua tarefa de casa? Aí, você vai dizer, where is yours? Se fosse onde está a deles, seria where is theirs? Então, evita a repetição da palavra homework, substituindo aí o substantivo homework, que é tarefa de casa. Tá bom? Que antes eu tinha de caderno, me confundi aqui. Os possessivos concordam com o possuidor. Como assim? Vamos lá. I like my job. You like yours. Veja. Eu gosto do meu trabalho e você gosta do seu. Aí, você vai perceber, ó. I, combinando com o possuidor, my. Eu, meu. You, combinando com o possuidor, concordando, vamos dizer assim. You, yours. Tá vendo? O você gosta do seu trabalho. Para evitar a repetição da palavra job, né? Então, a gente coloca o pronome possessivo em inglês. Yours. Ok? Em português é uma coisa só, né? Mas em inglês tem essa diferença. Tá ok? Let's go. Activity. Choose the correct alternative. Escolha a alternativa correta. Vamos lá. A gente vai responder juntos. Eu vou dar um tempinho para você pensar. Para ver se você entendeu. Ok? Let's go. Number one. 1.1. Don't interrupt me. I'm doing homework. Veja que o pronome vai concordar com a pessoa que está falando, né? No caso aí. Então, eu. Não me interrompa. Eu estou fazendo o meu trabalho de casa. Minha tarefa de casa. Então, vai ser letra A. Minha. Letra B. Yours. Ou letra C. Mine. O que é que você acha? A, B ou C? Pensa aí. Eu estou fazendo o meu trabalho de casa. Seria letra? Respondeu certo. Quem escolheu? Letra C. Observe. Eu vou usar o possessivo adjetivo porque ele vem antes do substantivo homework. Tarefa de casa. Let's go. 2. The children don't like new school. As crianças... Lembre que a palavra children, ela não tem S, mas ela está no plural. O singular é child. Criança. É um plural irregular, né? Então, as crianças não gostam da nova escola delas. Letra A. Their. Letra B. Theirs. Ou letra C. Ours. O que é que você acha? As crianças não gostam da nova escola delas. Ou da sua nova escola. Sua, das crianças. Respondeu certo quem? Respondeu letra A. The children don't like their new school. As crianças não gostam da sua nova escola. Não poderia ser letra B e C. Por quê? Theirs é... Substitui os substantivos. Então, eu não teria colocado new school. Teria que ser mencionado numa frase anterior à nova escola. E simplesmente eu colocaria assim. As crianças não gostam das dela. Da escola delas. Da sua escola, né? Então, eu não poderia usar o theirs com o new school aí do lado. Tá certo? Let's go. Três. Where's Mary? Onde está Mary? She is with father. Então, onde está Mary? Ela está com o pai dela. Vai concordar com she, tá? Mary. Então, letra A. His. Letra B. Her. E letra C. Hers. O que é que você acha? Ela está com o pai dela. É aí um adjetivo possessivo. Tá acompanhando a palavra father. Tá vendo? Vem antes de substantivo. Então, letra B. Exatamente. She is with her father. Ok? 1.4. Marcelo and I are going to meet friends. Marcelo e eu vamos encontrar nossos amigos. Tá? Lembre aí que o sujeito é Marcelo e eu é composto. São duas pessoas. Né? E aí, letra A. Our. Letra B. Our. Letra C. Mine. O que é que você acha? Vamos lá? Respondeu certo. Quem disse? Letra B. Tá vendo? O possessivo adjetivo que vem antes da palavra friends. Que combina com... Que concorda com Marcelo e eu. Our. Nós vamos encontrar nossos amigos. Ok? Marcelo e eu are going to meet our friends. Let's go. Mary and Paulo are visiting some of relatives. Mary and Paulo estão visitando alguns dos seus parentes. Relatives em inglês são parentes. Ok? Então, o sujeito aí é Mary and Paulo. Outro sujeito composto, né? Então, vai ser letra A. Mine. Letra B. Yours. Ou letra C. Their. O que é que você acha? Eu vou usar aí um adjetivo possessivo. Respondeu certo. Quem disse letra C. Mary and Paulo are visiting some of their relatives. Mary and Paulo estão visitando alguns dos seus parentes. 1.6. We really like math teacher. Nós realmente gostamos do nosso professor de matemática. E aí? Será que é Júnior? Será que é Jeremias? Não sei, né? Depende da turma que vocês são. Né? Segundo ano, acho que é Jeremias, né? Terceiro ano é Júnior. Mas vamos lá. We really like math teacher. Realmente gostamos do nosso professor de matemática. Letra A. Our. Letra B. There's. Letra C. Mine. Lembrando, aí vai ser um adjetivo possessivo. O que é que você acha? Resposta certa. Letra A. Isso mesmo. We really like our math teacher. Vamos à próxima? Let's go. Rebecca is riding bike. Então vai ser Rebecca está andando de bicicleta. A gente diz assim em português, né? Não vou dizer está guiando sua bicicleta. A gente diz em português andando de bicicleta. Então, a bicicleta de Rebecca, eu vou usar um adjetivo possessivo que precede a palavra bike, que é um substantivo. Então, letra A, hers. Letra B, her. Letra C, yours. O que é que você acha? Respondeu certo. Quem disse letra? B. Rebecca is riding her bike. Rebecca está andando da bicicleta dela. Rebecca está andando de bicicleta. Ok? É 1.8. I'm studying hard. English classes are difficult. Hum, eu não acho. Mas vamos lá. Estou estudando duro. As aulas de inglês são difíceis. Será que são? São nada. Letra A, mine. Letra B, yours. Letra C, my. A pessoa está falando, está dizendo assim. Minhas aulas de inglês são difíceis. Então, eu vou concordar com o sujeito da oração anterior, que é I. Tá? Então, o que é que você acha? É um adjetivo possessivo. Letra A, mine. Letra B, yours. Letra C, my. Ficou fácil, né? O único adjetivo possessivo que a gente tem aí é a letra C, my. Então, ela é correta. I'm studying hard. My English classes are difficult. Let's go. Bem lá. Essa atividade, ela foi retirada do livro The New Simplified Grammar, de Eduardo Amos e Elizabeth Brescher. E eu quero dizer a vocês onde é que você encontra no seu livro mais alguma coisa sobre esse assunto. Deixa só eu minimizar aqui a tela dos slides e voltar a minha, né? Vamos lá. Vocês já devem ter recebido o livro de inglês. O de vocês é esse aqui, ó. Learn and Share in English, né? Que eu adoro esse autor Amadeu Marques e Ana Carolina Cardoso. Então, vamos lá. Lá no final do seu livro, ele tem alguns pontos gramaticais que você pode dar uma olhada, tá? Então, por exemplo, isso aí, os pronomes, você encontra nas páginas 146 e 147 do seu livro. Tem até uma tabela, olha aqui, ó, aqui embaixo, opa, aqui, ó, tá vendo? Que não precisa você copiar isso no seu caderno, tá? A tabela dos pronomes. Porque tem no seu livro, inclusive ao lado, tem a tradução dos pronomes possessivos. Aí vem os pronomes pessoais, os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos, ok? Espero que tenha ajudado a vocês. Olhem no livro, acompanhem as aulas, qualquer dúvida podem mandar, que o mais rápido possível eu responderei. See you next class. Bye, bye.